Ari, a gente sabe do seu amor, você é fantástico, e você brinca com tudo, e é ótimo, né? Por isso que a gente vai longe, né? Se ficar levando tudo muito a sério é complicado. Você sabia, desculpa, você falou em humor, num congresso de cardiologia em Los Angeles, ou seja, Califórnia, chegaram a concluir que as pessoas bem-humoradas são menos suscetíveis às doenças relacionadas com o coração, né? É bem possível. De cada 10 infartados, isso é estatístico, nesse congresso, a pesquisa que fizeram, de cada 10 infartados, 6 eram mal-humorados. Olha que bom. Então, quer dizer, o humor, o riso, o humor, entende? É uma coisa maravilhosa. É tão importante que as pessoas até, as pessoas não sabem, mas depois de morta a pessoa ri. Não é verdade? O seu trabalho, inclusive, colabora com a saúde. Não é verdade? E eu fico feliz por isso, né? O Ari, a gente conhece o grande humorista, o grande artista que você é, mas eu queria falar um pouquinho sobre a sua vida. Pouca gente sabe como é que tudo começou, de onde você é. Quando você era criança, você pensou, você projetou, eu vou ser um grande humorista, vou ser um artista. Como é que era a sua infância? Conta para a gente. Já que você quer saber o início da minha vida, o início da minha vida, sabe como é que foi? O meu pai era ferroviário, lá em Jorinhos, em Séries, é um distrito de Jorinhos. E numa noite o casal, sabe? Desolina, Cristone e o Antônio Toledo Pisa, resolveram assistir um filme do Gordo e o Mago, que estava na época, era sucesso, o Gordo e o Mago. Só que na hora de ir morrer, deu um toro, ó, terrível, aquela chuva, e eles não puderam ir assistir o filme e foram dormir mais cedo. E aí, então, nasceu o Ari Toledo. Já está o humor ligado aí. Ligado o humor com o Gordo e o Mago, você vê que coisa interessante. A minha mãe, dizem que a mulher grávida, os filhos mexem, batem, era assim, meu filho não batia, fazia cócega. Mas aí nasceu o Ari Toledo, entende? E assim, estou aqui até hoje, batendo esse papo com você. A sua família era uma família rica, pobre? Não, muito pobre. Exageradamente pobre. Meu pai era ferroviário e ganhava aquele salário, aquela porcaria. E eu, quando eu tinha seis anos de idade, meu pai faleceu. Perdi meu pai aos seis anos de idade. E minha mãe ficou sozinha para cuidar de seis filhos. Nossa. Seis filhos. Para você ter uma ideia, o mais velho tinha 12 anos. Nossa senhora. E foi terrível, porque a pensão que minha mãe recebia do meu pai era uma coisa risória, ridícula, entende? Como é até hoje as pensões que eu acho. Sem dúvida, sem dúvida. Então, teve que morar com a minha avó, apelou para quem? Para a mãe. A minha mãe apelou para a mãe dela, foi morar com a minha avó. E a minha avó foi muito bacana de receber. Porque ela sabe. Minha avó sabe. Sua mãe teve que trabalhar. Trabalhar. Minha mãe teve que trabalhar. Minha mãe trabalhava de costura, né? Ela costurava muito bem. Fazia as roupas, calças, camisas. Quem cuidava de você era a tua avó. Quem cuidava de você era a tua avó. É, minha avó mais cuidava de mim. E das outras, dos outros irmãos. São 26, né? Certo. Quatro irmãs, quatro mulheres e dois homens, né? Mas a minha avó ficou muito legal. E assim a gente foi ficando lá com ela. Era um sítio perto da cidade. E eu fui muito feliz lá. Eu gostava muito do sítio, né? Lá eu realmente, hoje eu sei o que é a infância. Lá eu soltava papagaio, jogava pião, roubava goiaba, sabe? Jogava bolinha de gude. E hoje eu fico lembrando, né? Da música do Ataúfo Alves. Que ele dizia assim. Eu era feliz e não sabia. Isso é uma frase do Ataúfo, do grande Ataúfo Alves. E a música chama até Tempos de Criança, né? É, Tempos de Criança, é. Então eu lembro dessa frase do Ataúfo e transfiro-a para o Arito Oledo. Realmente é interessante, né? O Ataúfo jogava botões pela calçada e tal. E isso vem sempre na minha lembrança. E a minha infância foi paupérrima. Eu fui botar sapato, Flávio, com dez anos de idade. Dez anos. Peguei muito bicho de pé, porque descalço. Ficava lá jogando bolinha, jogando bola de meia e tudo, né? E andava descalço, né? E sempre eu tinha que estar tirando bicho. Eu mesmo tirava, né? Minha mãe costurando, eu pegava a agulha dela e pegava o cutucal e tirava os bichinhos do pé. Essa imagem não me sai da cabeça. Então, foi uma infância paupérrima, mas gostosa, Flávio. É gostosa. É como diz o Ataúfo. Feliz de não saber. Mas você nem percebesse que era tão pobre, né? Hoje você tem uma noção... Hoje eu tenho... Na época eu não tinha noção. Eu não tinha noção da pobreza, entende? Hoje, fazendo um flashback assim, eu chego à conclusão de que realmente era terrível. Eu ia para a escola descalço. Descalço para a escola. E a minha professora dizia, por que está descalço? Porque eu não tenho sapato. Falava para ela, né? E os outros meninos iam calçar, os meninos mais ricos, né? Porque a cidade do interior se divide em duas partes. Os ricos e os pobres, né? Os ricos é que tinham carro, até bicicleta. E os pobres é que não tinham carro nem bicicleta, né? E, então, até os dez anos eu andei descalço. E, para mim, não faz diferença nenhuma. Você pensa que doía os pés? Doía nada. A sola do pé já estava bem grossa, já estava virando sola de sapato. E pra mim, não faz diferença nenhuma. É a mí, não faz diferença nenhuma. É a última resposta que eu estou fazendo com 4명. Obrigado.